Estamos na The Enemy Game Arena, direto da Comic Con Experience, e estamos com o Forlan e o Marv para conversar um pouquinho sobre League of Legends. Já começando, quebrando barreiras da linguagem, vocês que estão com o Lacty agora, como está sendo essa adaptação de vocês terem que falar inglês com ele, é um jogador que vem de um cenário diferente, como está essa dinâmica? Então, acho que a maior dificuldade na real vai ser para mim mesmo, porque eu sou péssimo em inglês, assim, eu entendo tudo que falam comigo, mas eu não sei como pronunciar direito, pronuncio meio mal, então a gente está falando meio que o básico mesmo, go bot, go break, we need to enter here, coisas assim, bem básicas, bem podres mesmo. Como que você fala quando você vai gankar? É, geralmente eu não ganko, eu só falo. Oi, estou chegando, cheguei. Eu falo, I'm coming back in 30 seconds, umas paradas assim, entendeu? Bem improvisadão mesmo, só para não... Só para dar aquela palhinha, o cara não vai ficar perdido. Para você está tudo certo? Como está fazendo essa... Querendo ou não, o Forlan está atuando em todos os lugares do mapa, porque tem que estar, não é mesmo? Para você é um pouco diferente, é uma dinâmica que você não está em contato com o jogador toda hora, mas está sendo uma barreira para você. Na verdade eu estou sim, acredito que, por exemplo, caos mais simples, o pessoal passa, é bem tranquilo, mas quando precisa ser algo mais dinâmico, algo mais complexo, eu consigo traduzir bem para ele. Então, desde que o Lux chegou, estou trocando bastante ideia com ele, estou tentando ser bem próximo dele mesmo, para poder, dentro de jogo, passar o máximo de informação possível para ele e situar, porque às vezes ele acaba não entendendo alguma coisa ou a gente está falando de outro assunto e eu sempre fico traduzindo para ele e isso ajuda um pouco dentro de jogo. Sobre a temporada de 2018, além dessas mudanças, a gente teve uma mudança no CBLOL, que mudou o formato para a MD3, a gente teve a fase de grupos que está muito mais difícil, aquela parte vai ser a enrascada, quem for melhor nos grupos é quem vai estar melhor na fase final, porque o primeiro lugar já está classificado e o último lugar cai direto, enfim, o sistema de escaladas você pode entender no nosso vídeo que a gente fez aqui no DNM. Para vocês que são uma equipe que vieram do desafiante, surpreenderam, foram lá, ganharam o CBLOL, o que vocês acham que esse formato pode ajudar as equipes que estão no desafiante e querem cumprir esse sonho como vocês fizeram? Então, esse formato é muito bom, porque o formato antigo tinha um problema, porque o quinto lugar acabava não jogando, depois de um tempo, os dois últimos times jogavam a série de promoção e o último mesmo caía direto, então esse formato é interessante, porque se você vai vir na fase regular, você já vai automaticamente para a final, então os times vão dar mais importância para isso, os times vão levar mais a sério a fase regular. O quinto lugar ainda tem chance de disputar a final, ainda tem chance de ir para a semi e para a final, e os outros dois times ainda vão poder estar treinando. Os times que estão indo para a final, às vezes, ficam sem treino, porque o time do quinto lugar já parou de jogar e os que perderam na semifinal já pararam de jogar. Então, nesse formato, não tem como ficar sem treino, é muito bom para manter o alto nível até o fim do campeonato, fora que fica melhor ter uma melhor de três, porque os times podem arriscar mais, podem jogar de um jeito mais complexo, que às vezes numa melhor de dois você acabava não arriscando, por conta de ser uma melhor de dois. Então, você queria jogar mais safe, você queria fazer o básico, agora no melhor de três você tem mais chances para arriscar. Então, eu acho que no geral vai ser bom para o cenário, não acredito que vai melhorar algum tipo de gameplay ou qualidade de jogo, mas acho que é melhor. Sobre as equipes do desafiante, muita gente ainda encara vocês como aquela galera que precisa provar, porque esses são os novinhos que estão chegando aí e já vieram atropelando. Qual é a mensagem, quais são as expectativas para o próximo ano e o que essa galera precisa entender para falar que a Team One chegou aqui e não é mais aquela galera nova não, estão aqui para ganhar. Bom, depois que eu ganhei o CBLOL a primeira vez e eu senti o que é ganhar, como é... Você não sabe a sensação boa de você conseguir o que você quer? Então, sei lá, eu quero isso de novo, eu quero isso para sempre. E a expectativa para 2018 é esforçar o máximo possível para conseguir isso, sabe? E para quem acha que a gente tem que se provar ainda, espero que continue pensando desse jeito, que a gente chega a subestimar muito mais fácil. Sem subestimar. Sem subestimar. Team Play. Para acompanhar tudo sobre o CBLOL e sobre os esportes, é só você acessar o site do The Enemy e as nossas redes sociais. Tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti